Música Porque essa é uma vacina indicada contra um vírus que é transmitido em qualquer atividade sexual. Então nós temos que pegar uma faixa etária, como outros países do mundo fazem, onde você tem certeza, é uma chance maior de encontrar crianças e pré-adolescentes que não tiveram atividade sexual ainda. Com isso você garante uma proteção não só para quem vai receber a vacina, mas também para o conjunto da população. Os dados recentes mostram que essa vacina protege quem recebe a vacina, mas também reduz a transmissão, a circulação do vírus HPV no conjunto da população, fazendo o bem então para quem recebe a vacina e para o conjunto da população, reduzindo o risco do câncer de colo de útero e de outras doenças causadas pelo HPV. Ministro, os homens não precisam? Nesse momento a indicação maior é para as mulheres, porque reforça a prevenção daquele que é o segundo principal causa de câncer entre as mulheres, que é o câncer de colo de útero, e a quarta principal causa de morte entre as mulheres para o câncer, que é o câncer de colo de útero. Então, esse é o foco nesse momento. Os estudos reforçam a utilização da vacina em saúde pública para esse grupo, inclusive um grupo que não começou ainda qualquer tipo de atividade sexual, mas ajuda a proteger homens e mulheres que não tomaram a vacina, porque reduz a transmissão, a circulação do vírus HPV. O estudo mais recente mostrou que mesmo nos Estados Unidos, chegando só a 35% da cobertura populacional na faixa etária recomendada, teve uma redução da presença do vírus HPV em 56% no conjunto da população. E para garantir um alcance menor, também vai ser colocado, além dos postos, também nas escolas? Essa é uma vacina para um grupo novo, um grupo que não está acostumado a receber campanhas de vacinação. Por isso que nós vamos fazer a campanha de vacinação começando nas escolas. Ao longo do segundo semestre agora, faremos uma preparação das escolas, dos professores, dos pais, das mães, do conjunto da comunidade, dos profissionais de saúde. E a ideia é começar a vacinação no início do próximo ano letivo, no começo de 2014, pegando as crianças pré-adolescentes, mulheres de 10 e 11 anos, nesse primeiro ano de vacinação. Essa limitação da idade, o ministro, não impede que outras meninas também se vacinem? No caso de saúde pública, é importante essa limitação da idade, porque como a vacina está indicada para quem não começou a atividade sexual ainda, nós não queríamos levar a constrangimentos que poderiam acontecer, por exemplo, numa turma da escola de 14, 15 anos, ficar tendo comentário quem começou a atividade sexual ou não ainda, aquela que não tomou vacina, é começar a ter comentário que já teria começado a atividade sexual. E como é qualquer atividade sexual, não é só penetração, não tem um exame físico que possa ser feito para dizer, essa aqui já começou a atividade sexual, aquela não. Por isso, o Brasil está fazendo como no mundo inteiro faz, que é pegar uma faixa etária onde você tem evidências que não teve início ainda da atividade sexual, que é essa faixa etária de 10 a 11 anos de idade. Sobretudo na região norte do país, onde os nossos dados mostram que a atividade sexual entre as mulheres começa mais cedo e é exatamente a região que tem mais câncer de cólon de útero, usar essa faixa etária terá um grande benefício a quem receber a vacina e ao reduzir a circulação do vírus em toda a população. Ministro, o Brasil vai começar a produzir a vacina? O Ministério da Saúde estabeleceu como obrigatório para colocar a vacina no SUS que o produtor internacional transfira toda a tecnologia para um laboratório público brasileiro, para o Instituto Butantan. Então o Instituto Butantan vai passar a produzir essa vacina, que é uma tecnologia nova, bastante moderna, de biotecnológica, ou seja, o Brasil passa a ser mais um produtor de vacinas biotecnológicas, que será muito importante para a vacina do HPV, mas também no futuro para outras vacinas. Outras vacinas surgirão a partir dessa nova tecnologia que nós vamos se apropriar agora com esse programa do Ministério da Saúde. Ministro, hoje à tarde, reunião ministerial, acertar os últimos pontos aí para enviar essa proposta de plebiscito ao Congresso? A presidenta Dilma conversou comigo mais sobre o tema da saúde. Ela quer, durante a reunião ministerial, mostrar os cinco pactos que ela fez com os governadores e prefeitos. Durante todo o fim de semana, ela acompanhou, cobrou, como é que está em andamento as ações do Pacto da Saúde. Já começamos, na semana passada, quinta e sexta, ao longo dessa semana, teremos reuniões bilaterais com os governos estaduais, com os secretários estaduais, com os secretários dos maiores municípios do país. No próximo fim de semana, tem um congresso dos secretários municipais de saúde de todo o Brasil para que a gente acelere a obra. O governo federal quer mais e melhores hospitais, mais e melhores unidades de saúde e mais médicos perto da população. E quarta-feira, ministro, vai ter essa manifestação dos médicos. Eles estão muito preocupados, estão reagindo fortemente contra essa ideia de trazer os estrangeiros. Estão preocupados com a formação que eles vão chegar aqui? Em primeiro lugar, o Ministério da Saúde deixou muito claro que a chamada nacional ocorrerá para os médicos brasileiros. O Brasil só vai buscar médicos estrangeiros para aquelas vagas que não forem preenchidas por médicos brasileiros. Nós teremos um edital nacional que oferecerá para os médicos brasileiros receber até R$ 10 mil por mês, acompanhamento de universidades, especialização com universidade, para irem trabalhar na periferia das grandes cidades e nos pequenos municípios do interior para estarem mais perto da população que precisa de médicos. O Ministério da Saúde só vai buscar médicos estrangeiros naquelas vagas não preenchidas por médicos brasileiros. A população precisa de médico. Nós temos novas unidades de saúde ficando prontas, o investimento do Ministério da Saúde serão 35 mil vagas de trabalho médico em novas unidades de saúde, novas roupas 24 horas, novos hospitais prontos até 2015. Precisamos de médicos para ocupar essas vagas. A primeira chamada será de médicos brasileiros. Aquelas vagas não preenchidas, o Ministério vai até o exterior para procurar trazer médico para perto da população. Obrigado.